Se você tem curiosidade ou não sabe por onde começar a criar jogos, assim como eu não sabia alguns anos atrás, seja bem-vindo, porque hoje eu vou te ensinar o que eu sei, como funciona e o que você deve fazer pra se dar bem e começar com o pé direito no desenvolvimento de jogos. Antes de começar, não existe um único caminho, nem mesmo um caminho certo. Cada um tem seu tempo de aprendizagem, então não se preocupe tanto com isso. Mas de forma geral, existem duas regras universais que você pode usar pra aprender qualquer coisa praticamente. Elas são muito simples e talvez até você já saiba quais são, mas vou guardar pro final, então guardo suspenso. Primeira coisa, descubra o que você gosta de fazer. A pressão de jogos dificilmente é feita por uma única pessoa. Poxa, KJ, mas o cara que criou este Tardew Valley fez tudo sozinho. Claro, sempre tem aquele cara que parece ter saído direto de um filme da Marvel, mas é muito mais difícil ser o homem de ferro dos jogos que focar em algo que realmente você é bom e manda bala naquilo. Então tenta descobrir se você gosta de desenhar, programar, criar roteiros, documentos, músicas ou mapas até. Tem áreas pra todo tipo de pessoa. Compremente participar de alguns projetos, faça algo simples, mesmo que só pra você. Game jams, por exemplo, são uma ótima pegada. Conta uma galera, se vira no street e cria um joguinho completo em alguns dias. Ah, inclusive, fica de olho porque provavelmente faremos uma game jam aqui no canal, com a ajuda do Tentacles Interactive. E até pode rolar uns prêmios, hein? Se você encontrou o que gosta, mas não sabe pra onde começar a estudar, comece pelo YouTube. Ele é seu melhor amigo e praticamente onde eu aprendi grande parte do que eu sei hoje. Muito mais do que na faculdade, diga-se de passagem. O meu canal e muitos outros podem te ajudar com tutoriais de ótima qualidade. Inclusive, tem muito conteúdo top na gringa. Mas mesmo se você não souber inglês, tenta dar uma olhada com tradução automática. Ela não é perfeita, mas dá pra ter uma boa noção. Com o tempo, você pega o jeito. E se vira com fóruns, grupos, discord e muito mais. Inclusive, falando nisso, se você tiver interesse em grupos de gamedev, aproveita pra fazer parte do discord do canal. Ele ainda tá começando, mas eu tenho certeza que você vai encontrar um pessoal legal. A segunda coisa é... Comece pequeno. Nada de jogos gigantescos de primeira viagem. É comum a gente querer criar os maiores jogos do mundo. O jogo perfeito. O famoso GTA MMO com Pokémon que se passa no Brasil. Mas acredite, não é fácil. Eu sou a prova viva disso. Desde sempre, meus sonhos foram grandes demais. Na faculdade, eu era um maluco que madrugava fazendo jogos. Mesmo que não fosse alguém que se destacasse muito. Eu dava o melhor de mim todos os dias. Mas hoje eu aceitei que ou eu começo com jogos pequenos ou nunca vou lançar nada na vida. É importante reconhecer nossas limitações. É exatamente por isso que comecei a pensar em jogos cada vez menores e mais simples. Me obrigando a começar e terminar algo. E é graças a isso que este ano eu vou estar lançando o Everseeker Little Critters na Steam. Um jogo casual de hiding object que você já pode adicionar na sua wishlist. Inclusive, eu vou trazer vídeos futuramente falando sobre o processo de criação e se vai dar certo ou não. Talvez eu vá falar isso a total, mas faz parte do show. Terceira dica. Estude muito e foque em portfólio. Pois é o que mais conta na área de gamedev praticamente. Se conseguir, termine o máximo de jogos que puder e publique. Ter a experiência completa do início ao fim é algo muito gratificante e te ajuda bastante em todos os sentidos possíveis. E ainda por cima você ganha credibilidade e às vezes até uma renda extra. E tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você curtiu o conteúdo. Então já deixa aquele like ultrassônico e se inscreve. Se não, no meio da noite vou te pegar aí, hein? Quarta coisa. Crie comunidade e vínculo. Ter amigos e parceiros é ótimo. Você pode até tentar juntar um grupo pra fazer alguma coisa junto ou mostrar pra eles mesmo o que você fez. Com certeza é muito mais fácil fazer as coisas junto, receber feedback e se divertir até. Mas claro, seja você. Se você não gosta, não tem facilidade em se comunicar. Às vezes, como eu, acredite se quiser, sou meio torto nessa parte aí. Não se preocupe tanto, tá? Não é obrigatório, mas obviamente vai te ajudar lá pra frente. A última dica antes da nossa super regrinha aí que eu vou falar no final. Tenha uma meta. Pense em como você quer se manter nessa área. Pra cada caso, pode valer uma metodologia diferente. Se você quer entrar em empresas, vale a pena dar uma olhada em cursos e faculdade, por exemplo. Não são obrigatórios, mas pode fazer uma diferença lá pra frente. De forma geral, pagam bem e são estáveis. Em relação ao freelancer, pode ser uma ótima forma de ganhar dinheiro. Depende um pouco ali da sorte de você saber onde procurar e como se comunicar com seus clientes. E, por exemplo, hoje em dia é a minha principal forma aí de renda. Já se você quer apostar tudo em criar jogos e ganhar uma grana com isso, se prepare. Porque pode ser uma das partes mais difíceis que tem aí. Mas também pode ser o que mais vai te render dinheiro, além de ser o mais arriscado. O importante é estudar bem o mercado e o tipo de jogos que deseja fazer. Mas isso é tópico pra um próximo vídeo. Mas finalmente chegou a hora das super regrinhas que eu vou falar pra vocês. E se você veio até aqui, leve isso pro resto da sua vida, tá? E não só aqui pra jogos em si, mas pra tudo que você deseja fazer. A primeira regra é... Comece! Pare de deixar pra depois, para de passar horas só vendo tutorial e sem pôr a mão em massa. Nada cai do céu, vai ser difícil no início e... Olha, vamos sofrer juntos, tá? Não tem muito o que fazer. Mas acredite, vai ser recompensado no futuro. Trabalhe com o que você tem e se conseguir, se dedique meia hora por dia que seja. Você já vai estar anos luz à frente de quem nem tentou. E claro, não se sobrecarregue. Se achar que está fazendo mal, descanse um pouco. Afinal, você merece também um tempo de pausa. Uma coisa que eu levo pra mim é que às vezes não começamos algo simplesmente pelo famoso Ah, só vou ficar bom daqui uns 5 anos, é muito tempo. E bem, é muito tempo, de fato. Mas daqui uns 5 anos, se você não tiver tentado, você vai olhar pra trás e vai falar Caraca, se eu tivesse começado 5 anos atrás, talvez hoje eu estaria onde eu sempre sonhei. Mas nunca, né, sequer tentei. E bem, é claro, a única forma de você falhar é não tentar. Com isso, a segunda regra é clara. Não desista. Não adianta começar, fazer um mês certinho e depois desanimar. Monte uma rotina. Comece com 15 minutos por dia e faça, independente do que acontecer. Com o tempo, eu se sentir mais confortável, mente pra 20, 30, 45 minutos. E aos poucos, tudo vai se tornando mais natural. E quando menos você perceber, você vai passar horas sem nem sequer notar. E é claro que tem gente com mais facilidade. Eu, por exemplo, desde sempre passava horas fazendo tudo que eu gostava, né, feito um doido lá. Porque realmente é algo que eu amo fazer e eu me divirto fazendo o meu trabalho. E é exatamente por isso que, novamente, vou reforçar. Procure o que você gosta de fazer. Não adianta você ser uma pessoa que ama arte e tentar fazer programação ou vice-versa. Obviamente, você vai conseguir ficar bom naquilo lá. Mas você vai perceber que vai ter muito mais impedimento. É muito mais difícil de você conseguir chegar onde você quer. Além de, geralmente, às vezes, ser um pouco mais cansativo você passar tanto tempo fazendo isso. E olha, novamente, na minha vida eu deixei de fazer muita coisa por medo da insegurança. E vou ser sincero. E sim, até hoje eu faço isso. De forma alguma, estou dizendo que é fácil ou sequer que eu sou diferente de vocês. E esse canal é um exemplo disso. Sempre tive o sonho de criar conteúdo desde meus 13 anos. E hoje eu tenho 25. E só agora que eu tô realmente tentando me esforçar pra ele dar certo. Então, corre atrás dos seus sonhos. Mete bala, cara. De forma geral, se vocês verem, eu praticamente trabalho feito um condenado aí de segunda a segunda. Mas, ainda assim, tira um tempinho aqui pra fazer um conteúdo legal. Tento me esforçar o máximo que posso. E espero daqui um tempinho eu realmente vejo ele dar certo. E já somos 300 membros, praticamente, né? Então, isso é extremamente muito incrível. Eu realmente quero agradecer demais aí. O último vídeo deu praticamente quase 200 inscritos. E é algo totalmente insano. Então, valeu, galera. De verdade. Então, se você tem insegurança, acha que não é bom o suficiente, bom... E eu também sempre tive medo. Provavelmente vou continuar tendo medo pelo resto da minha vida. Acho que é algo humanamente natural sentir medo. Mas, ainda assim, estou aqui. Criar vídeos pra mim é algo assustador, pra ser sincero. Acredite, criar jogos também foi no início. E falar com pessoas também era no início. Não que hoje em dia não seja. Eu sou uma pessoa consideravelmente tímida e social pra caramba, viu? Mas, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando e aquilo que era tão tenebroso, às vezes, não é tão ruim quanto a gente acredita que seja. E acredite em você mesmo, de verdade. Assim como eu acredito, porque se até eu, um Zé, ninguém na vida conseguiu dar um jeito, e por mais que as coisas estejam, né, assim, caminhando agora... Eu tenho certeza absoluta que você também consegue. E por isso, eu vou deixar um último desafio aqui pra você. Comente aqui o que você espera do futuro e, daqui a um tempo, volte pra cá e fale se você conseguiu chegar lá. Tenho certeza que você também vai servir de inspiração pra muita gente. E por fim, se você quiser saber como é o meu trabalho e a loucura de criar um jogo do zero em pouco mais de um mês, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui. Agradeço a sua presença e até a próxima.